É o público rosto, conhece. Amor, vim te buscar em pensamento Cheguei agora no vento Amor não chora de sofrimento Cheguei agora no vento Amor não chora de sofrimento Cheguei agora no vento Eu só voltei pra te contar Viajei, fui pra serra do luar Eu mergulhei, eu quis voar Agora vem, vem pra terra descansar Eu quero ouvir, viver, afinar O instrumento De dentro pra fora De fora pra dentro A toda hora, a todo momento De dentro pra fora De fora pra dentro A toda hora, a todo momento Tudo é uma questão de manter A mente quieta, a espinha ereta E o coração tranquilo Tudo é uma questão de manter A mente quieta, a espinha ereta E o coração tranquilo E o coração tranquilo A toda hora, a todo momento De dentro pra fora, a toda hora, a toda hora De fora pra dentro 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 De fora pra dentro